E aí pessoal, tudo bem? Mais um Geeks na Área. Hoje a gente quer falar sobre a importância de planejamento, estimar custo, estimar risco, estimar tempo, impactos. Eu tenho certeza que você já precisou fazer algum projeto na tua vida e viu a importância de ter que planejar as coisas antes de sair executando. E hoje a gente vai falar do que é nosso domínio aqui, que é planejamento do software. Beleza? A gente vai comentar sobre requisitos depois da vinheta. Bom, eu estou aqui com o time de analista de requisitos da KMM, começando aqui pelo Cleaver, que é um analista de requisitos aí do time TMS, o Erling, que é do time do RP e o Sullivan aí, que é de um outro time da KMM também, que se chama Routinal e é um dos capitões aí da nossa guilda de requisitos que a gente tem aqui dentro da KMM. Eu já queria começar com você, Súlio, e que você contasse um pouquinho para nós o que é o trabalho de requisito, né? Como que funciona esse processo, essa metodologia e essa fase na construção de software e por que ela é tão importante. Bom, eu queria começar aqui resumindo como disse o meu filho, né? Tem sete anos. Outro dia, não sei exatamente o motivo, mas ele chegou. Pai, teu serviço é muito fácil. Como assim, cara? Porque, sei lá, você só fica conversando o dia inteiro com as pessoas. Então, na cabeça dele é estar conversando o dia inteiro, né? E, cara, na prática é muito disso, né? Então, o trabalho ali, você acaba fazendo o meio campo do time de negócio, né? Juntamente com o time de desenvolvimento. Eu me coloco numa posição, assim, daquela pessoa que o cara não é bom o suficiente para ser negócio e não é bom o suficiente para ser desenvolvedor. Então, ele vai ser requisito. Modesto. É, ele não é 100% em nenhuma das coisas. Então, ele joga no meio ali o que dá boa, né? Mas, brincadeiras à parte, né? A gente faz isso. Você já começou acabando com nós, né? A gente vai recuperar essa imagem até o final do programa. Sendo honesto, né? Mas, é entender, né? A necessidade do cliente, seja em conversa diretamente com o cliente ou com o time de negócio, né? Documentar, criar protótipos, enfim, alguma forma de análise ali e transferir essa necessidade para o desenvolvedor. Então, é realmente, né? Literalmente fazer o meio campo entre o time de negócio, o cliente propriamente dito e o desenvolvedor, né? Para que aquilo que está sendo desenvolvido fique de acordo com aquilo, com a real necessidade do cliente, né? Legal, cara. Eu discordo, senhor, que eu jamais teria, eu sou da técnica, eu não teria capacidade de iniciar um planejamento e não colocar ele em execução. Então, para mim, obter a análise com o cliente eu tenho muita dificuldade. Então, eu gosto de que a conversa já veio um pouco mais filtrada. Sempre fui desenvolvedor e recebi essa informação muito mais filtrada e eu consigo ser mais produtivo depois. A segunda parte do desenvolvimento que é efetivamente desenvolver, né? Mas, me conta também aí, Clibber, o que você vê, assim, de projeto? Você já participou de inúmeros projetos aqui na KMM como analista de requisito e existe, poxa, uma linha ali que ela é um pouco tênua entre o cara, o pessoal de negócio e o pessoal de requisito, né? O que que diferencia o cara que vai lá para ajudar um negócio, para entender do negócio e o cara que vai para coletar informação para desenvolver um projeto, um software novo? Cara, eu diria que, como o Silvio falou, a gente está bem no meio ali entre o negócio e o técnico e o técnico. O pessoal de negócio, ele tem uma visão de como que é o dia a dia do cliente, o que que ele precisa fazer, o que que ele precisa entregar de valor ali como negócio. Agora, a gente, pelo menos o Sullivan ou o Erle vão concordar comigo, a gente tem uma visão mais técnica de como fazer isso acontecer. Então, eu, o Sullivan ou o Erle, tenho um background mais técnico. Eu não trabalhava com programação, eu sei que os dois ali eram programadores, tem essa visão muito mais técnica, mas eu sou formado em engenharia de software, então eu sei programar, tenho um certo domínio dessa área. Não sou nenhum programador igual o pessoal aqui da KMM que debulha, né? Mas eu entendo o que que eles fazem. Então, a gente ter esse entendimento de como que eles fazem o produto final e ter o entendimento de o que que o cliente precisa realmente, como que a área de negócio vê o problema, faz, é o diferencial para o trabalho de requisitos. Que é conseguir juntar essas duas áreas ali, fazer um protótipo, fazer um documento, especificar uma API, uma documentação e conseguir falar, ó, é isso daqui que a gente precisa. E conseguir também ter essa questão da comunicação, conversar com o pessoal do técnico, qual é a melhor forma de fazer isso para o negócio? O que exatamente o cliente precisa? E juntar tudo isso e gerar um algo de valor, né? Algo de valor, né? Eu acho que talvez um dos principais pontos ali é realmente porque o cliente, muitas vezes, ele não tem uma visão sistemática do problema que ele quer resolver, né? Então, você tem que ir lá e entender com ele, cara, como que esse desafio de negócio dele, como que esse desafio do dia a dia dele ali, do mundo real, a gente pode solucionar com interfaces e dados, né? E acho que esse depara não é muito fácil de fazer e é o trabalho de vocês ali, né? E às vezes também é a questão também de identificar que o cliente está solicitando alguma coisa, uma funcionalidade e nem sempre o que ele está pedindo é o melhor para o sistema naquele momento ou o melhor para ele mesmo, né? Então, a gente tem esse conhecimento técnico e aquele conhecimento um pouco operacional também ali para poder mesclar isso, né? E poder sugerir para ele a melhor funcionalidade, a melhor maneira de ele fazer aquilo, né? Então, também entra nessa questão também. Sim. A análise entra um pouco disso também. Você começa, você chega para o cliente e fala assim, pera lá, dá um passo atrás. Por que você está pedindo para ter uma lista de inconsistências se você pode resolver lá na origem e nem ter inconsistências para ter uma lista para atuar, né? Acho que é meio que nisso, né? Vocês precisam investigar ali a situação do cliente para que você consiga trazer uma visão de negócio e acho que vocês, muito mais do que a área de desenvolvimento, a área de requisito, ela precisa mergulhar bem mais fundo no negócio do cliente, né? Porque o desenvolvimento, eu, como disse, por muitos anos desenvolvi a partir de uma lista de requisitos, eu não precisava dominar imposto, não precisava dominar leis fiscais, não precisava dominar uma série de informações, porque já vinha detalhado. Aqui, se acontecer isso, é isso, se não acontecer aquilo, é aquilo. E eu não precisava entrar no detalhe daquilo, não precisava entender o porquê daquelas coisas, mas desenvolvia. Alguém já tinha pensado por você. Alguém já tinha pensado. Mas vocês, nessa posição, você precisa mergulhar um pouco mais para saber se é a melhor solução para desenhar o software dessa forma, né? E se é uma coisa padronizada ou não. Então, ah, isso aqui é regra ou isso aqui tem que ser parametrizado? O cliente pode mudar de ideia daqui a pouco? Ele tem essa possibilidade de mudar depois? Eu acho que tudo isso é nesse processo de coletar essas informações do cliente, né? Até o que o Kliber falou, né? De você ter conhecimento também um pouco técnico ali, né? Às vezes o cliente solicita alguma coisa e ele, ah, eu queria um aplicativo para fazer tal coisa, né? Só que, às vezes, quando você começa a analisar aquilo que o cliente está pedindo, não dá para ser feito num aplicativo. Talvez dê para fazer na web, talvez dê para fazer no desktop. Então, o conhecimento desses mundos diferentes, né? Que é a programação desktop, enfim, mobile, seja o que for, ela tem diferença na forma de programar, né? E aí, se você tem esse conhecimento... E o porquê que você quer um aplicativo, né? É, identificar a necessidade do cliente realmente ali e aí você transformar isso para que o desenvolvedor consiga fazer, né? Se é aquilo, é possível, né? Ou oferecer algo um pouco melhor para o cliente nesse sentido, né? Perfeito. Ó, o Erlen deu, inclusive, um exemplo de um requisito não funcional que a gente já vai falar daqui a pouquinho no Papo Tech. Fica aí um pouquinho mais que a gente já entra nesse detalhe. Mas é realmente identificar o que o cliente está querendo por ele achar que é a melhor solução e que não vai resolver a vida dele, né? Não é a melhor opção ali para resolver. É um exemplo que a gente sempre fala para explicar o que é. Às vezes o cliente fala, ah, eu preciso de uma coluna com uma informação aqui nessa lista. Aí você vai conversar com o cara para entender por que ele precisa de uma coluna com essa informação naquela lista. E você vai ver que ele não precisava de uma coluna, ele precisava de uma tela, precisava de uma outra operação, era algum problema no processo dele que estava mal desenhado, estava acontecendo erro no lançamento de informação, alguma coisa. Às vezes nem precisa de desenvolvimento, era algo que só precisava de alguém olhar o negócio dele e ajustar o processo. Daí ele não precisava daquela coluna. Perfeito. E eu acho que, assim, é importante a gente destacar também... Tá, mas planejamento, cara, a gente sabe, na vida é importante para tudo, pessoal, não. Você vai pintar uma parede da casa, você precisa se planejar qual é a tinta que você vai usar, qual é a qualidade, enfim, qual é o melhor pincel, se é pincel, se é rolo, enfim. Para tudo na vida a gente tem planejamento. Mas a gente está falando do ambiente corporativo e principalmente do desenvolvimento de software, a gente está falando de uma mão de obra cara que pode acumular um tempo ou gerar um trabalho muito excessivo que não vai trazer o valor para a tua companhia. Então, a importância de você ter profissionais de requisitos que colocam a mão na análise, antes de escrever uma linha de software, economiza dinheiro no fim do dia, né? Você acaba gerando menos retrabalho, você sabe os valores que você vai entregar antes mesmo de começar a construir, né? O erro de requisitos é mais barato. O erro de requisitos é mais barato. Não pelos profissionais, mas pelo tempo que dimensiona as alterações que você precisa fazer. Se você constrói um software ali, três meses depois, percebe que a arquitetura daquilo está incorreta, muitas vezes você vai ter que jogar tudo fora. Porque não se adapta mais. E no requisito, poxa, é mais fácil. Você ainda está no papel, está na prancheta, está desenhando. Então, é mais fácil você mudar de uma ideia muito drástica, né? Então, acho que esse é o principal recado da importância desse processo no desenvolvimento do software. Dá para fazer sem? Dá. Mas aí você corre os riscos de ter que refazer, corre os riscos de você entregar e não gerar valor. Principalmente, né? O que a gente vê acontecendo, muito acontece muitas vezes, tendo requisito. Às vezes o cliente pede muita coisa. E aí, se você não tem um processo de desenvolvimento que vai entregando software em parcelas menores, ali semanalmente, alguma entrega de valor, você corre o risco de gerar alguma coisa lá no final que não vai gerar o valor. O cliente, ah, é, eu pedi assim, mas, putz, no meu dia a dia aqui, não vai resolver desse jeito. Então, imagina sem esse processo. Muito legal, gente. Eu queria entrar no Papo Tech para a gente ver quais que são as capacidades, metodologias, enfim, o que a gente usa para ser um cara de requisitos. A gente vai começar a falar disso agora. Bom, vamos lá. O que eu preciso ser? Ou que capacidades é legal que eu tenha? Ou que metodologias que eu uso no meu dia a dia para coletar as melhores informações para entregar um requisito de qualidade para o meu time de desenvolvimento? Cara, eu acredito que, falando de perfil, né, o que o analista de requisito, né, como pessoa, né, precisa ter, né, eu acho que a comunicação é, sem dúvida, é a principal característica, né, então a pessoa tem que saber se comunicar. Não pode ter medo de falar com gente. Não pode ter medo de falar com gente, né, a gente fala com gente o tempo inteiro, né, e esse é 90% aí, talvez, do trabalho, né, porque muitas vezes a gente até, em algumas situações a gente acaba brincando que você fica, às vezes, numa reunião lá, leva uma hora, duas horas, três horas para chegar à conclusão que o processo já está ok, não precisa desenvolver nada. Aí parece, pô, o trabalho não rendeu. Rendeu, né, você deixou de desenvolver alguma coisa que não precisaria. Legal, mas o resultado final, desculpe te cortar, mas o resultado final da análise de requisito nem sempre é... Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, né, entregar alguma coisa para o desenvolvedor. Isso pode resolver nessa fase, né, muitos problemas. Pode justamente, evitando que seja desenvolvido alguma coisa, né, então isso também tem, né, mas isso tudo vai dar boa comunicação, né, então o pessoal tem que saber se comunicar, se pôr principalmente no lugar do cliente, né, às vezes a gente precisa entender que, ah, cara, para a gente, o Clíber comentou ali um campo só, e parece ser um campo só, mas, cara, a dor daquele cara, aquele campo faz toda a diferença. Então, entender, se pôr um pouco no lugar dele, fazer um... entender o que está acontecendo, né, e muitas vezes a gente também precisa resolver conflitos de interesse, cara, e esse é um ponto, né, até estava brincando com o Clíber ali, que muitas vezes a gente precisa estar... Você vai para uma reunião com o cliente, né, que é uma das técnicas, sei que a gente vai falar depois, né, é reunião com o cliente direto, né, time de negócio, time de cliente direto, e aí muitas vezes a própria empresa tem um conflito de interesse. Então, ah, o cara da contabilidade enxerga uma conta de um jeito, o cara do fiscal enxerga de outro, o cara financeiro enxerga de outro. Então, você também tem que ter essa habilidade de fazer o próprio cliente se entender, chegar no meio termo, enfim, né. Então, você também tem que ter esse... Entender as responsabilidades indo em empresa, né. Exato. Então, você tem que ter essa... E tudo parte da comunicação, né, cara. As demais características, as demais ferramentas, você aprende no dia a dia, você vai utilizando. Mas acho que comunicação, empatia, saber resolver conflitos é muito importante, né. Legal, é. Eu acho que... E assim, tendo isso muito bem resolvido, né, você conseguindo conversar com os clientes, você conseguindo ter noção clara do que está vindo do cliente e conseguir ter um pensamento organizado para trazer isso numa estratégia de software ali, de organização, você já resolve todo o resto. Porque aí, pô, eu... Esse desenvolvedor gosta de receber as interfaces prototipadas. Tem desenvolvedor que se eu desenhar no papel ali, ele já pega e prefere dessa forma. Aí, é melhor do que o time define, né. Não tem um padrão, cara, tudo tem que prototipar. Pô, prototipar é legal. Mas se você gasta uma semana para prototipar uma coisa que você pode contar para o cara ali em meia hora, e já é suficiente, eu acho que resolve, né. Esse é um ponto bem importante, que é você saber até onde você tem que ir. Porque, é... Claro que você fazer os requisitos tem o objetivo de... que você não tenha que refazer o desenvolvimento depois, mas não adianta você ficar um ano fazendo requisitos de um negócio que não precisa. Então, você tem que saber até onde você precisa levantar requisitos e passar para frente já com entregar para o desenvolvedor, o desenvolvedor fazer ali e fazendo aquele bate e volta ali até a bola ficar bem redonda, né. Até estar funcionando. Porque você ficar ali fazendo o protótipo, colocando sombra, detalhando, fazendo um monte de animação, um monte de coisa, vai demorar lá um mês, dois meses, três meses e não precisa de tudo isso. Então, saber até onde você precisa ir para aquele projeto, para aquele produto, para aquela entrega, né. E às vezes até para aquela equipe, né. Poxa, essa é uma equipe que não é tão séria, ela precisa de um detalhamento mais profundo, né. Ou, não, esses caras aqui dominam esse processo, então... Se eu falar ali, entregar um TXT com 10 linhas, ele já sabe o que fazer. Ele já sabe o que fazer. Então, muitas vezes, o requisito pode se preocupar só com os requisitos funcionais, que dá para entrar agora. Quem que diz aí o que é um requisito funcional para nós? Antes um pouquinho, eu queria... Essa é a questão, né, que a gente estava falando aqui, roubar um pouquinho. Mas é também a questão de você... Dependendo da área que você está trabalhando, né. Porque, às vezes, por exemplo, se você está trabalhando com um sistema que envolve, sei lá, comunicação via API, por exemplo, você tem que ter um conhecimento de algumas ferramentas mais específicas, né, que vão envolver ali teste e coisa errada que você tem que ter ali após o levantamento, né. Porque você vai levantar e depois você vai ter que verificar, né, o que que... Se aquilo que foi desenvolvido, né, que foi passado para o desenvolvedor e ele fez, se aquilo foi desenvolvido, realmente atende o cliente, né. Então, entra também nessa questão, né, você ter uma questão de uma boa comunicação, conversar e saber se expressar e saber retirar essas informações do cliente, né. E também pesar aí o que que realmente... Até que ponto você vai prototipar com documentação e tudo mais. Mas também nessa questão de você... Algumas documentações, dependendo da área que você trabalha, você precisa saber, né. Então, requisitos básicos também, você... Para requisitos básicos, você vai saber a documentação básica, né. Mas dependendo de alguma área, você vai ter que saber um pouco mais, né. Algumas ferramentas a mais ali que vão precisar ser... Para exemplificar essa tua frase, né. Poxa, recebi ali uma integração e a documentação do meu cliente lá, ele tem ali um passo a passo para você gerar um token, né. Falando bem tecnicamente aqui, mas gera um token ali para você fazer as próximas requisições. É um processo que o pessoal de requisito pode fazer, porque você vai ter a lista ali de informações que vai retornar para você utilizar esses campos e tal, né. Às vezes, não é na primeira iniciativa técnica ali que você já para, né. Às vezes, você pode avançar um pouquinho para ter um pouquinho mais de informação para ajudar ainda mais no detalhamento, né. Sim. Isso aí. E voltando, entrando na questão ali do funcional e não funcional, né, que você estava falando ali, o funcional, basicamente, é aquilo que o sistema precisa para funcionar, né. Então, se não tiver aquela funcionalidade, se não tiver aquele botão na tela ou aquele campo, aquela informação, o sistema não vai funcionar. Então, entra nesses requisitos aí, né. E o não funcional é aquele que você pode, não dá para dizer que seja uma perfumaria, mas você pode, o sistema vai funcionar sem ele, né. Mas que vai melhorar se tiver ele. Por exemplo, na questão de segurança, né, o sistema, às vezes, ele funciona sem aquele requisito de segurança, mas se tiver, vai ser melhor. Então, entra nessas questões aí, né. Segurança, esse tipo de situação, inclusive, não é tão fácil de distinguir, né, mas o que a gente mais vê no dia a dia é, poxa, estou com um problema no meu sistema aqui, porque não funciona de jeito, porque ele, em vez de exportar Excel, ele exporta CSV. Opa, esse é um requisito não funcional, porque é um formato de saída que você pode trabalhar de outra forma, mas ele, a informação está lá. Então, tudo que é funcional é para o sistema funcionar, é para ele sair do ponto A para o ponto B. E o não funcional é o que incrementa esse A para o ponto B para gerar uma, ou uma qualidade melhor, ou usabilidade, enfim, mas nada do que o processo não funcionar, melhora a vida do usuário normalmente, né. Pô, legal, gente, e assim, tem outros milhares de termos aí dentro dos requisitos, mas esses são os que a gente vai encontrar de cara, e eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o I Eu Com Isso para a gente entender como que o processo de requisito muda a entrega do software como cliente ou como time, Beleza, primeiro eu quero saber como que eu me torno um analista de requisito, em que momento da vida eu falo assim, poxa, fiz tecnologia aqui, eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de software, e eu vou me tornar um requisito. Eu conheço muitos desenvolvedores que iniciaram por análise de requisitos, e conheço desenvolvedores que migraram para análise de requisitos depois, então ela não é uma carreira totalmente linear, ela não é uma carreira de entrada e não é uma carreira de saída, ela é uma carreira que o cara, poxa, se identifica com esse processo mesmo, né? Pergunta difícil. É. Não é uma pergunta, é uma reflexão, né? É, exato. Compartilhe. Eu acho que tem esses dois viés, né, cara? Eu acho que o cara técnico, chega um momento que ele, o desenvolvedor, né, chega um momento que ele, cara, eu estou começando a entender bem do negócio e acaba assumindo responsabilidades no sentido de até mesmo conversar com o cliente, né, e tudo mais ali, o cara vê, cara, eu estou me dando bem com isso, eu consigo entender o sistema, eu consigo entender um pouco a realidade do processo, do cliente e tudo mais, e o cara acaba se identificando realmente, cara, pelo menos para mim foi assim, né, eu comecei como desenvolvedor também, trabalhei acho que uns 10 anos aí como desenvolvedor e a oportunidade surgiu de ser um analista e deu certo, né, então, para mim não teve assim um estralo, sabe, eu acho que foi mais uma consequência mesmo, você se identifica com a área e... Eu acho que para todo mundo, né, que já está um tempo na carreira, você percebe as atividades do teu dia a dia que te gastam mais energia do que outras, e aí eu acho que você vai direcionando a tua carreira, né, tem coisas, poxa, cara, para fazer isso aqui, por exemplo, para quem é mais introspectivo, olhar um dia cheio de reunião e dar aquela gastrite, assim, aquela dor de estômago, assim, o cara já pespou, então, o caminho dele não vai ser um caminho que vai ser conversar com pessoas, não vai ser um caminho de negócio, vai ser um caminho muito mais técnico, então, no começo, talvez a gente abraça meio tudo, né, no início da juventude ali, da saída da faculdade, mas acho que depois de alguns anos na carreira ou no ambiente profissional, você vai percebendo o que que você gosta mais de fazer, não necessariamente gosta, mas aquilo que você tem menos resistência de fazer e não, e aí você vai escolhendo, e aí basta uma oportunidade para que você, né, migre, seja para lá ou para cá, enfim, mas é legal. E na visão de cliente, né, o que que eu como cliente posso esperar de um projeto que tenha um processo de requisito, né, a gente já falou aqui sobre geração de valor, acho que a gente podia entrar um pouquinho mais a fundo nisso, mas, cara, eu contratei a KMM, né, contratei para fazer uma customização específica no meu sistema e eles mandaram um time de requisito aqui, eu imagino que eu vou ter que tipo de coisas boas nesse projeto, né, melhor do que trazer o desenvolvedor direto e ele programar na minha mesa aqui, mesmo que fosse a preferência do cliente, o que que ele vai ganhar no fim do dia tendo um time de requisitos? Acho que o time de requisitos ele vai ter a ideia tanto um pouco do negócio, né, que ele já vai conhecer um pouco mais, como também a parte técnica, né, então ele consegue mesclar essas duas coisas e isso traz valor, né, para o sistema. Tem até uma tirinha, né, que é bem comum ali na área técnica, né, que até a arvorezinha, né, então o cliente pede uma coisa, daí daqui a pouco já vem outra coisa, é, e no fim da história o retorno lá sem análise de requisitos, né, o final da história lá não é nada que o cliente pediu, às vezes saiu até mais caro que o cliente pediu, tudo porque faltou essa análise, né, então o analista ele consegue fazer essa mescla, né, do desenvolvimento com a parte do negócio, né, ele tem que entender um pouco do negócio, ele vai ter que, se ele não conhece, ele vai ter que aprender sobre aquilo, né, para poder fazer essa mescla, né, então esse é um valor que traz ali, até do que o Kliber falou, né, às vezes você faz um monte de coisa e não precisava fazer aquilo, né, então acaba perdendo, tendo um prejuízo, era uma coisa que só uma configuração resolvia, né, então é nesse sentido. Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, mas é mais para o time de negócios, propriamente dito, do que para o nosso, né, mas o que o cliente ganha, né, estando com a equipe de negócio, com a equipe de requisito lá dentro, né, eu acho que o momento de uma troca de software, ela é muito importante para a empresa, né, falando em troca, né, porque é um momento onde a empresa, de certa forma, né, o cliente coloca o pé no chão e revê os seus próprios processos, né, então muitas vezes o cara está usando o sistema A, sistema B, não está dando certo, o cara acha que é o sistema, mas daí quando vai uma empresa nova lá, coloca a bola no chão, vamos sentar aqui, vamos ver os requisitos, como que começa a tua atividade, até onde você vai, onde você, como que você passa a bola de um setor para o outro e tudo mais, então o time de negócio juntamente com o time de requisito fazendo esse trabalho, o cliente ganha nisso, né, principalmente nisso, lógico que também, falando agora em empresa de software, isso que a gente ganha, né, a gente acaba otimizando um tempo, né, gasta mais tempo entendendo a necessidade do que executando, né, e aí você, muitas vezes, você resolve alguns problemas sem mesmo ter gerado eles, né, então é nisso que você ganha, você acerta mais, né, e se por um acaso errar, é identificado mais rápido e fica mais fácil para corrigir, né, então eu acho que esse é o grande jogada ali do pessoal de requisito estar envolvido nos projetos, né. Com certeza, e isso está mais do que provado, mais do que na teoria, a KMM, por história, que ela sempre teve time de requisitos e a gente não abre mão de conduzir um projeto sem esse time, porque a gente sabe dos problemas que geram, se a gente não tiver esse processo dessas pessoas que elas têm, vocês têm o trabalho, ou melhor dizendo, a obrigação ali de colocar essa bola no chão, porque é o momento de realmente desenhar na prancheta, né, porque depois desse processo, qualquer ajuste vai se tornar custo, vai se tornar custo, vai se tornar tempo a mais, vai se tornar a satisfação no nosso trabalho, você tira um pouco, tenta tirar, né, essa é uma qualidade difícil, mas você tenta tirar um pouco da emoção do negócio, né, então, o programador, assim, não, né, generalizando, trabalha muito, muitas vezes na emoção, né, então, se o cliente está berrando, está gritando, com o programador direto ali, está exigindo, cara, eu preciso liberar o caminho, eu preciso liberar o caminho, você acaba fazendo alguma coisa na emoção e vai resolver esse problema, faz funcionar, né, então, você evita isso, você tenta, né, é difícil, muitas vezes o cliente vem com a emoção, você acaba entrando na dele, né, mas você tem que tentar segurar a onda e trabalhar mais com a razão do que com a emoção, né, acho que também isso é um ponto bem importante, né, para o analista, né. Com certeza. Bom, gente, eu acho que está muito claro, estou feliz, conheci um pouco mais da área, que sempre esteve perto de mim, mas é perceber, assim, as dificuldades que vocês têm ali e o valor que vocês geram realmente é importante de ser destacado, porque para todos os lados acaba gerando um grande ganho ali no final do processo. Agradeço a presença de vocês e a gente se vê, fechou? Valeu, obrigado. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.